Vamos, Luísa, vamos, se apresse, ela está chegando, vamos lá, vamos pegar lá as coisas no carro? Ela quem? A minha sobrinha Lucrécia, ela vem de Paris, vem passar duas semanas aqui com a gente, tá? Vamos lá, pra você ajudar a pegar as malas? Era só o que me faltava, mais gente pra essa casa? Vamos, não tem tempo a perder, vamos lá fazer a recepção. Eu não vou não, a senhora se vira aí, porque eu não vou, porque eu não vou dar nem brecha, porque se eu começar a tirar as malas dela do carro, trazendo pra cá, ela vai achar que eu tenho obrigação de mimar ela e eu não tô aqui pra isso não. Não, Luísa, mas assim, como ela vem de Paris, eu quero que assim, causar uma boa impressão, que ela veja que eu tenho alguém, né, que eu não sou sozinha. Vem de Paris? Vem, minha filha, assim, lá ela tem boa vida, ela tem uma doméstica, tem uma babaca, né? Pois é, depois diga a ela que aqui ela não vai ter moleza não, porque pra começar a senhora não tem empregada, a senhora tem uma faxineira que também faz trabalho de diarista, uma vez na semana. Sim, mas e a boa impressão, como é que vai ficar? Como que eu fico nessa história? A impressão eu não sei, eu sei que eu vou cuidar aqui, de terminar o meu serviço, porque quando der cinco horas, eu tenho que ir embora e eu sei que ninguém vai me ajudar não. Então, deixa eu cuidar. Mas essa agora, nem com a Luísa eu posso contar, eu sei o que eu vou fazer. Lucrécia, eu quero é ver o que é que vão fazer, eu tô com vontade até de faltar, por duas semanas.